Flamengo da vexame é eliminado da Libertadores da América e no vídeo de hoje do canal do Nicola você vai saber se Jorge Sampaoli pode ser demitido. Oferta saudita por Ayrton Lucas do Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. A partir de agora, antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, vou trazer muitas notícias do Fla, mas queria destacar que Pedro, atacante que brigou com o Jorge Sampaoli, não saiu do banco de reservas na derrota do Flamengo por 3x1 para o Olímpia, demonstrando que a situação entre ele e o técnico argentino segue horrorosa. Bora te falar sobre o Flamengo, que de malvadão virou o fiasco do futebol nacional depois da eliminação por 3x1 para o Olímpia. Detalhe, o Flamengo vence o jogo de ida por 1x0 em casa, faz 1x0 no time paraguaio fora de casa e toma virada por 3x1 com 3 gols de cabeça. Queria chamar atenção para um ponto importante, o Flamengo é o elenco mais caro do futebol brasileiro e da América do Sul custa 30 milhões de reais por mês. Já o Olímpia, adversário dessa quinta-feira, custa cerca de 1 milhão de dólares por mês ou menos de 5 milhões de reais, ou seja, 6 meses do salário, metade do ano, metade de uma temporada do elenco do Olímpia são suficientes para pagar 1 mês do elenco do Flamengo. O jogador mais bem pago da equipe paraguaia é o Ortiz, autor do segundo gol. Ele ganha cerca de 341 mil reais. 341 mil é o salário de jogador recém-promovido das categorias de base no Flamengo. O rubro-negro tem mais de 10 jogadores ganhando acima de 1 milhão de reais por mês. Apesar dessa disparidade financeira, deu o Olímpia e o Flamengo se despede de mais uma chance de título na temporada 2023, tenebroso do rubro-negro, que havia caído em quatro outras competições no início da temporada que causaram a demissão do Vitor Pereira. Você vai lembrar que o Flamengo foi eliminado na Supercopa do Brasil pelo Palmeiras, na Recopa pelo Del Valle, no Mundial, ainda na fase semifinal pelo Al-Wilal e no Campeonato Carioca pro Fluminense. Soma-se agora uma eliminação nas oitavas de final, até por isso muitos protestos de torcedores no Paraguai e na chegada do time na madrugada no Rio de Janeiro. E os torcedores que foram ao aeroporto, ameaçaram e intimidaram os jogadores, prometeram transformar a vida desses atletas num grande inferno. A pergunta que você deve estar se fazendo é, Jorge Sampaoli corre risco de demissão? Apesar dos boatos de que Rogério Ceni poderia ser contratado, a informação que eu tenho na manhã dessa sexta-feira é que o Jorge Sampaoli será mantido. O Flamengo entende que o pagamento da multa é astronômico e acha que as opções no mercado não são suficientemente boas. Então a tendência é que o Sampaoli permaneça na próxima quarta-feira. O Flamengo tem a chance de confirmar a passagem pra final da Copa do Brasil e vai também tentar melhorar o time no Campeonato Brasileiro pra sonhar com o título. Vale a lembrança de que o Flamengo vem acumulando tropeços ridículos, com uma derrota por 4x0 pro Red Bull Bragantino e 3x0 para o Cuiabá. Bora te falar sobre o Flamengo com a repercussão de uma notícia que vem da Espanha. O diário AS assegura que um clube saudita ofereceu ao Flamengo 20 milhões de euros ou o equivalente a 106 milhões de reais pra contratar o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Jogador comprado no início dessa temporada junto ao futebol russo, pra mim um dos principais laterais esquerdos do futebol brasileiro chegou a ser convocado pra seleção brasileira. O Flamengo não quer tratar sobre o assunto antes do confronto dessa noite contra o Olímpia. A curiosidade é que o Flamengo tem sido alvo de vários outros clubes muito assédio. Tem proposta pelo Léo Pereira, também da Arábia Saudita. Tem oferta pelo Thiago Maia, outro clube da Arábia Saudita interessado. As definições vão ser dadas ou vão. A gente vai ter novidades e as definições a respeito depois do confronto de oitava de final da Libertadores da América. Que bagunça no Mengão, hein, Nicola? Clube rico com toda estrutura, mas não tem diretoria competente pra dizer basta. É mensagem da Priscila Pedroso e isso acontece há bastante tempo, né? Essa dificuldade em lidar com jogadores estrelas. Mas mais do que isso, né? É assim, que o Flamengo é o clube mais rico não só do Brasil, mas da América do Sul, isso não há dúvida, certo? Que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul também não há dúvida. E é diante desse cenário, do clube mais rico, com o melhor elenco, que chama atenção o fato de o Flamengo não ser líder do Campeonato Brasileiro há quase 100 rodadas. A última vez que o Fla liderou o Campeonato Nacional foi na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Vocês vão lembrar que por conta da pandemia o Brasileiro de 2020 avançou pra 21, essa 38ª rodada aconteceu em fevereiro de 2021. Mas o Campeonato Brasileiro inteiro de 2021 não teve o Flamengo líder em nenhuma rodada. O Campeonato Brasileiro inteiro de 2022 não teve o Flamengo líder em nenhuma rodada. A gente tá chegando à metade do Campeonato Brasileiro de 23, ou seja, são dois anos e meio de Campeonato Nacional sem que o Flamengo tivesse a oportunidade de ser líder em nenhuma rodada. Aí você vai falar, Nicola, enquanto estiver ganhando as Copas, tá beleza. Tá bom, o torcedor do Flamengo pode pensar sim. Mas me chama a atenção o clube com o tamanho que o Flamengo alcançou de elenco, de receitas, não conseguir liderar o Campeonato. Não é isso que tem acontecido, por exemplo, com os clubes hegemônicos do ponto de vista financeiro na Europa. O Bayern é hegemônico na Alemanha, o PSG é hegemônico na França e por aí vai, tá? Rodrigo Pé Mendonça, que é membro do canal. O Jorge Jesus pega times menores e faz M. Coloca o time titular e quem quiser... Ah, o Jorge Sampaoli. Então vamos começar de novo. O Jorge Sampaoli pega times menores e faz M três pontinhos. Coloca o time titular e quem quiser a vaga lute. Time fraco. Pedro parece que nem quer jogar isso antes de apanhar. Fora Landim, não ganha nada em 2023. Ó, o Rodrigo Pé Mendonça é rubro-negro, tá? Ele é um rubro-negro pessimista por natureza? É. Mas tá cravando que o Flamengo não ganha isso em nada. Eu acho que o Flamengo, pelo menos um título, consegue. Perguntando se o Vinícius Zécio lá estava no time espanhol, se ele foi para a Premier. Sim. Ele fechou com o Sheffield. Só para contar a história. Vocês lembram? Vinícius Souza, né? Também conhecido como Vinicão. Ele havia sido vendido pelo Flamengo para o Grupo City. O Grupo City colocou ele no Lomel, que é um time da Bélgica. Ele foi bem por lá. Depois ele foi emprestado para o Espanhol, lá da Espanha. Disputou a última temporada, titular. Bons números. Volante bom, moderno. Gosto. E aí o Nottingham... O Nottingham foi... Não. Deixa eu só confirmar se é o Sheffield. Nottingham não foi, mas acho que foi o Sheffield que o comprou. E o Sheffield, isso mesmo. Comprou ele e o negócio é de 12 milhões de euros. O Flamengo vai ficar com 4 milhões de euros. Essa informação foi hoje trazida pelo Vene Casa Grande. 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 21 milhões de reais, tá? Uma grana boa por um jogador que já nem fazia parte dos planos do Flamengo. Que já tinha sido negociado já há algum tempo. A grana boa. A grana é importante, né? Enfim, só para continuar aqui. Sobre o Flamengo, só uma outra informação que também constava no título da live. O Flamengo recebeu uma proposta do Al Nasser, da Arábia Saudita. Esse time é o clube para o qual o Luiz Castro se mudou. É o time do Cristiano Ronaldo, do... Quem mais foi para lá? O Talisca está lá, enfim. E o Al Nasser acenou inicialmente com 12 milhões de dólares ao Flamengo. Pelo Léo Pereira. Cara, a gente está falando de quase 60 milhões de reais. E depois desse aceno de 12 milhões de dólares, o Al Nasser estaria disposto a chegar a 15 milhões de dólares ou cerca de 73 milhões de reais para vendê-lo. E o Flamengo, ao que parece, não tem a intenção de negociar. Cara, por 15 milhões de dólares, se eu sou dirigente do Fly, eu levo o Léo Pereira no aeroporto, me encarrego de cuidar dele durante todo o voo para que ele chegue direitinho no Al Nasser. O Léo Pereira está jogando bem? Sim, como nunca havia jogado no Flamengo. Embora eu ache que talvez o Fabrício Bruno esteja jogando mais do que ele. Mas 15 milhões de dólares por um zagueiro que não é novo? Quer ver só para confirmar a idade do Léo Pereira? Eu faria o negócio na hora. Na hora mesmo. E ainda levaria, como eu disse vocês, no aeroporto para 27 anos de idade. Enfim, o Flamengo parece que não está muito afim de fazer o negócio. Bastidores do Flamengo. Sampaoli vive isolamento total, mas resiste à eliminação do Flamengo. Salve, torcedor rubro-negro. Se inscreve no canal e deixe seu like. Vamos direto para a notícia. O argentino se tranca com a comissão após a derrota e agrava distanciamento com o elenco. Clima de velório virou expressão clichê no Flamengo de 2023. E o pós-eliminação contra o Olímpia foi exatamente dessa forma. Com os semblantes fechados, pouca conversa e o agravamento de uma situação que se tornou corriqueira. O distanciamento entre o Jorge Sampaoli e os jogadores. O Olímpia mostrou um vídeo que motivou os jogadores contra o Flamengo. Eles podem ter os milhões. Entre aspas. Apesar da relação fria com o elenco e do desempenho bem baixo do esperado, a posição do momento da diretoria é manter Sampaoli. O comando do futebol do Flamengo entende que o momento ruim não é responsabilidade exclusiva do treinador e aponta para a queda da produção e para a postura passiva de jogadores importantes do elenco. Se gostar do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal que logo mais voltaremos com outro vídeo. E te aguardo até lá. Tchau, tchau.